Para o traumatizado de um homem. Vou andar rápido que é longo, tá? Vou ler rápido. Caio, fui crente, minha vida inteira nasci em berço evangélico e desde bebê havia dezenas de revelações sobre o que eu seria. Diziam que eu havia sido escolhido para pastor. Com sete anos saímos do Paraná, fomos para Uberlândia, porque a família do meu pai é de lá. A minha vida inteira orei pela salvação do meu pai, todas as noites. Ele era envolvido com a máfia, sabe Caio? Aí certa vez a Polícia Rodoviária Federal entrou na nossa casa e levou ele. Saiu até no Fantástico. Fomos super expostos, ele ficou 40 dias fechado e ganhou a liberdade provisória saindo de lá. Ele abandonou tudo, foi para a igreja e queria se batizar. Se batizou e foi o momento mais feliz da minha vida. Passaram-se seis meses, ele foi assassinado. Eu era o golden boy da igreja, sabe Caio? Igreja grande, na cidade, eu cantava, tocava, pregava. Acho que a vida inteira eu fui condicionado pelo que me diziam sobre o meu chamado. O pastor dessa igreja, que era 100% com Deus, entre parênteses, sem pecado, e que possuía todos os dons do Espírito Santo. E nós éramos fanáticos por esse pastor. Não só nós, mas quase 4 mil pessoas. E lá ainda são assim. Marquei um horário e fui me consultar com o anjo da igreja, como o tal pastor gostava de ser chamado. Ai, gostava, né? Era o anjo da igreja. Venha falar com o anjo. Ô, gente! Ai, Jesus, Braulio, é ruim de mim. Gente, venham falar com o anjo quando pisarem. Venham falar comigo, anjo do Senhor. Ai, Jesus. Putz, meu Deus. Ui, meu Deus. Ai, fala, Braulio. Ele orou por mim. O anjo. Reforçou o meu chamado de um dia ser pastor. Reforçou o chamado. Reforçou. E quando eu perguntei a ele se meu pai havia sido salvo, ele disse que não. Não, está no inferno. Claro, seu pai está no inferno. E que eu tinha que me contentar com isso. Ah, estou contente. Já basta você ter um chamado. Isso. É, seu pai está no inferno. Isso. Não adiantou nem o cara sair da prisão arrependido. É. Procurar e batizar-se. Procurar a igreja, ou seja lá o corpo. Dá uma... Batizar-se. Viver seis meses quietinho, depois vieram e cobraram uma conta antiga dele. Daí, um dia ele com o ferro feriu. Com o ferro foi ferido, mas morreu salvo. Aquele cara que chega lá e é posto ao lado de Jesus na cruz. Trabalhava para a máfia também. Trabalhava para a máfia. Trabalhava para a máfia. Foi preso pela Polícia Federal. Foi preso pela Polícia Federal. E abandonou ele a cruz. Saiu no Fantástico. Saiu no Fantástico. Saiu no Fantástico. Está no Fantástico. Mas eu estou aqui pagando os que os meus atos merecem, mas tem compaixão de mim, da minha casa. Me salva. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no Paraíso. Mas o anjo não ouviu. Não saiu no Fantástico. Não teve a chancela informativa desse anjo. Aí hoje falou para ele que o pai dele está no inferno. Olha como é fácil botar alguém no inferno, broga. É. Uma decisão deliberada. Dá vontade de pegar um anjo desse. Arrancar as asas dele. Enfiar-lhe o joelho na barriga primeiro. Mais assim. Mais dá. Dá assim e traz assim. Tá. E pá. E pá. E umas bicudas na cara. Ele disse, anjo, me diz aqui. Onde é que você está, anjo? Até ele te confessar. Eu estou no inferno. Anjo safado. Ai. E aí? Caio, aquilo foi um choque para mim. Eu tinha 17 anos somente. Isso foi há 6 anos atrás. Hoje eu estou com 23. Aquilo desmoronou em cima de mim e da minha mãe também. Coitada. Ela até hoje sente as feridas. Saudades de alguém que está no inferno. Exatamente. Voltamos para o Paraná, onde estamos. E aí eu comecei a te ouvir. Foi um alívio. Mas alguns momentos da minha vida eu me pego pensando em como Deus permitiu que meu pai se batizasse e depois morresse. E daí, rapaz? Tenho medo até da volta. Olha só a viagem das pessoas. Mas Deus existe para fazer o meu joguinho e não ser mexido. É para isso que Deus é Deus. Toda vez que alguém vem, evangélico, aprende isso o tempo todo. Essa pergunta miserável, diabólica. Essa sim, do inferno. Por que Deus permitiu isso? É, isso é todo dia. Cara, é irritante demais. É verdade. Todo dia tem essa. E eles aprendem isso. Deus só serve para impedir calamidades ou o que eu não gosto. Principalmente as minhas. Mas graças a Deus foi teu pai que morreu batizado. Você queria que fosse o quê? O pai do vizinho que morreu sem arrependimento? Graças a Deus foi o teu que morreu e com arrependimento. Você queria o quê? Foi o teu que morreu para ir para o céu. Você queria o quê, bicho? Ele passou a vida como um homem da máfia. Deve ter aprontado até não poder mais. Ele morreu perdoado. Mas foi executado pelos males que fez no passado. Ele e o mundo inteiro. Ele e um monte de gente. No caso dele, foi pelo que de justo ele fez. De, quero dizer, de injusto ele fez. Ele foi cobrado pelos vingadores dessa vida. Pela misericórdia de Deus, ele ouviu Jesus dizer para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele é para ser celebrado como um manassés no Velho Testamento. Ou seja, todo tipo de porcaria. Mas se arrependeu na prisão. E foi perdoado. Então, pelo amor de Deus, meu filho. Não deixe que esse trauma de um pai que foi colocado no inferno. Relativizando-se assim. Toda a graça que o alcançou na prisão. Toda a dor da depressão. Todo o arrependimento. Todo o trabalho do Espírito Santo no silêncio. Que o fez sair dali e procurar. Dar o testemunho público. Diante dos homens. Diante da família. Diante de todo mundo. De que a vida dele queria um recomeço. Recomeço que ele queria não era só na história. Ele queria, sobretudo, um recomeço diante de Deus. Para a vida. E ele teve. E você vai encontrar com ele na eternidade. Graças a Deus ele foi levado. Graças a Deus. Olha. Eu me lembrei aqui quando falou desse caso do meu querido Gregório Gordo. Um dos líderes do Comando Vermelho. E muitos outros. Agora, ontem eu estava vendo ali o Isaías do Borel. Lá em Banguú. Preso de novo e tal. Estava solto. Estava solto. Me ligou mais duas vezes nesse período que a gente conversou. Foi preso. Mas o Gregório Gordo, eu consegui tirá-lo da prisão. Dei um emprego a ele oito anos. Mas sempre dizia, cara, você é um arquivo vivo. Tome cuidado. Veja onde é que você anda. Se não um dia as memórias do passado vão te perseguir, vão te matar. Os vingadores do passado vão te achar. Não dê mole em algumas áreas dessa cidade. Um dia ele deu um mole danado. Foi lá para o Jacarezinho, onde ele foi criado, onde ele foi o rei do pedaço. Inimizades do passado o viram entrar. Quando ele foi sair de carro, deram-lhe um teco. Ele foi executado na porta. Ele não saiu de lá. Não saiu. Morreu salvo. Isso graças a Deus. Então eu não consigo entender. Se você já eliminou do seu coração a ideia de que o seu pai é um cidadão do inferno. Porque o pastor falou. Se em Cristo você já sabe quem ele não é. Então acabe com essa pergunta de. Só não entendo porque que Deus o levou seis meses depois. Eu entendo. Graças a Deus ele foi levado seis meses depois. Para não incidir em coisa pior. Querido, às vezes a gente é salvo da morte. Às vezes a gente é salvo para a morte. Às vezes a gente é salvo pela morte. E no caso do teu pai, ele foi salvo da morte. Para poder ser salvo pela morte. Para poder ter vida eterna. Pare de fazer pergunta de religioso. Agradeço o contentamento de que cada dia, como cada dia foi no passado. E a possibilidade de que cada dia na sua vida agora seja outra coisa conforme as decisões melhores que você tome no presente. É o que lhe cabe viver hoje. Essas perguntas de por que que foi levado antes. Ou por que que não viveu mais. Por que que foram só seis meses. Pelo amor de Deus. Para com isso. Você e todo mundo. Pare de fazer perguntas para as quais não há resposta. Ou a resposta é só essa que eu te disse. Graças a Deus. Que teu pai morreu. Está bom para você assim? Graças a Deus foi para o céu. Graças a Deus foi perdoado. Está bom ou é ruim ainda? Você crê ou não crê na tal da vida eterna? Vamos parar com essa história. Ou é ou não é. Eu fico assim, meio irritado. Já fazia alguns dias que eu não ficava tão irritado no programa. Mas hoje eu estou. Parem. É muita judiação que fazem com a alma de vocês. E vocês aceitam. Ficar gemindo o que não tem para ser gemido. O saldo do seu pai foi o melhor possível. Vamos lá. É isso aí. Aí ele fala, para terminar, cara. Ele fala assim, eu tenho medo até da voz daquele pastor. Apesar da segurança que prego em Cristo. Mas os traumas de dez anos. Que segurança em Cristo, cara. Você não entendeu nada, filho. Não tem segurança em Cristo. Um cara que quer se ser chamado de anjo. Que é cultuado da igreja. E que pega um garoto. Dezessete anos. Faz uma pergunta dessa. E diz que o pai que acabou de morrer está no inferno. Esse bicho não oferece a ninguém segurança em Cristo. Isso é um malvado. Um dia você vai entender. Cresça que você vai entender. Mas os traumas de dez anos congregando naquele lugar. Parecem fantasmas na minha alma. Preciso acabar com isso, cara. Prega segurança em Cristo. E deixa alguém que frequenta um lugar desses dez anos traumatizado. Refaça o princípio. Você começou a me ouvir. E me entenda, pelo amor de Deus. Leia o meu site. Caifá.net. Que você vai entender melhor. Por favor. Vá lá e bote as palavras que você queira no campo. Pesquisa. Você vai achar um bilhão de coisas que vão te ajudar a viver bem melhor, meu filho. Por favor. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. 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 Legenda Adriana Zanotto